Fala pessoal, vamos continuar hoje com a nossa série dos top 3 lances dos grandes jogadores e jogadoras do xadrez brasileiro. Não sei em pé, fica tranquilo, acompanha comigo esse vídeo. Vamos falar hoje então da Vanessa Feliciano, ela que é uma das maiores jogadoras da história do Brasil. Ela tem o título de mestre internacional feminino, já foi 4 vezes campeã brasileira, além de 5 títulos brasileiros de categoria e 3 medalhas conquistadas em Pan-Americanos de categoria também. Ela é a única jogadora do Brasil que tem duas normas de grande mestre feminino e é um título que nenhuma jogadora brasileira alcançou até hoje. Vamos dar uma olhada nesses top 3 lances de grandes partidas dela. Vamos começar aqui então em 2013, ela está jogando de pretas com o Rodrigo Teral, grande jogador, 2400 de rating. O Rodrigo que é irmão da Juliana Teral, que eu até fiz o vídeo já sobre ela aí nesse canal. Então nessa posição que está bem confusa, repara que o branco está com o rei exposto, o Rodrigo avançou os peões aqui para cima do rei da Vanessa, mas o rei preto por enquanto está bem seguro, é um pouco difícil ter acesso a esse rei conseguir atacar esse rei das pretas. Mas as brancas querem capturar o cavalo de H5, depois tomar de dama e de repente trazer a torre para cá. Vamos lembrar que o rei branco está bem exposto, então as pretas têm que buscar algum tipo de contra-jogo em cima desse rei, e o cavalo não tem saída. O cavalo não pode voltar, dá para ver. Ele não pode ir para frente também, que o ispo está controlando aqui em C1. Então dá aquele pause, dá uma pensada aí para ver se você encontra o lance que a Vanessa fez nessa posição. Então beleza, vou continuar aqui, espero que você tenha pensado um pouco, um minuto, alguns minutos, para ver o que ela fez, porque a posição aqui é bem complicada mesmo, bem difícil. Então como eu falei, o cavalo não pode sair, então as pretas têm que buscar um tipo de contra-jogo, porque como eu falei, o rei branco está muito exposto, mas por enquanto não tem nenhuma peça preta ameaçando a segurança do rei das brancas. Então ela fez um lance muito bom, que é o lance D5 aqui, tentando abrir o centro. Parece que não abre muito o D5, mas começa a incomodar aqui o peão de E4, e aos poucos isso aqui pode enfraquecer bastante o rei das brancas. Repara que o branco não pode jogar E5, porque eu estou capturando o peão. Então o Rodrigo foi lá e capturou o bispo por H5, tomou o cavalo, G por H5. E aqui é uma posição super complicada, repara que a avaliação no computador está dizendo igualdade. Como eu já falei, muitas vezes os lances muito bons, os lances brilhantes, nem sempre te dão vantagem. Mas é um lance que é bom, ali era o melhor na posição inclusive o D5, e coloca problemas aqui práticos para as brancas. Aqui o Rodrigo jogou o cavalo D2, tentando trocar esse cavalo chato aqui das brancas. Dama H5, imagino que era uma opção, mas daria várias ideias de ataque aqui para as pretas, por exemplo, capturando aqui em E4. De todo jeito ele jogou o cavalo D2, e aqui a Vanessa trocou em D2, tomou de bispo, e aqui jogou o lance D4. Isso aqui foi tudo previsto pelo Rodrigo, e ele não queria tirar o cavalo aqui de C3, porque se eu fizer um lance tipo cavalo D1, imagino que o preto pode até capturar o peão em C2, esse peão é importante, passa o peão de D4, eu posso ter um contra-ataque forte contra o peão de E4, como eu falei, o branco até pode atacar o rei preto, mas é um ataque mais ou menos lento, dama H5, passa a torre para lá, e até lá o preto pode se defender. E aqui ele tentou um lance bem interessante, bem agressivo, dão para H5. Entregou o cavalo, C3. Na hora que ela tomou em C3, ele jogou o torre F4 direto. É um lance que a barrinha não gosta, o computador diz que o preto está ganho, mas não é tão fácil reagir a esse lance, porque a ameaça das brancas é simplesmente jogar a torre H4, até brincar e jogar a torre G1, se precisar, né? Porque aqui a torre H4 já seria um lance muito forte ameaçando mate, esse peão em F6 ajuda muito aqui o ataque das brancas também, né? Se eu tiver que jogar um H6, eu posso pensar em tomar, ou até jogar um G6 abrindo aqui, posição super perigosa para as pretas, né? Mas aqui a Vanessa jogou um lance que é bom, que é E5, a barrinha vai e volta ali, mas é um lance que garante bastante vantagem para as pretas. Um lance bem bonito aqui, que é o próximo lance da partida, né? O E5 é um lance lógico, ataca a torre, mas parece que só ajuda o branco, né? Porque o Rodrigo já quer passar a torre para o ataque, né? Para o H4. Então parece que agora o preto vai perder, né? Mas vocês estão vendo que a barrinha está dizendo que o preto está ganho, e é claro que a Vanessa viu a torre H4, porque é um lance lógico das brancas, né? H6 seria loucura agora, né? Porque o branco acho que pode avançar em G6, né? Trazer outra torre para o ataque aqui. Mas aqui ela jogou um lance muito legal, que é o lance bispo F5, que é um lance de defesa finíssima aí, que ela pensou antes, né? De fazer o E5, defende em H7, né? Se, por algum motivo, o branco não capturar o bispo, ou não fazer o lance que ele fez na partida, eu jogo o bispo G6 e o ataque das brancas já era, acabou, né? Eu vou atacar a dama e vou defender H7 para sempre, e o preto ganhar com uma peça a menos, né? O que acontece se eu tomar em F5, né? Então o preto jogaria a dama C6, cheque. Repara que o rei, né? Então, todo esse conceito mostra que o rei das brancas vai ser... Está muito exposto aqui também. Ele vai sofrer ataque em algum momento, né? Tem que jogar rei G1, e agora bispo C5, cheque. Se eu jogar rei F1, repara que ele já está dando mate forçada, né? Começando com dama H1, depois dama G2, depois eu vou tomar o bispo com cheque em D2, né? Repara que o rei não consegue escapar para cá, né? Eu vou ter que vir para E2, e aí dama G2, cheque. Vai acabar ganhando por ataque aí com mate forçado já para as pretas, né? Então o branco teria que fazer o lance bispo P3, né? Seria já difícil de imaginar, mas seria forçado, né? Porque o resto leva mate. Bispo P3, rei F1, né? A diferença é que se dama H1, cheque, eu jogo rei E2, e eu vou tomar esse bispo em E3. Inclusive, dama H1, cheque é ruim aqui. Eu acho que até perde. Repara aqui, ó. Está dando vantagem para as brancas, né? Rei E2, eu ataco a dama ali, né? Estou ameaçando mate, está uma confusão completa aqui. Mas seria ruim para as pretas. Mas nessa poção, ela tem um lance bem legal, que é o H6 aqui. Depois de tudo isso, esse é o lance que defende mate de um jeito inusitado, né? Porque parece um lance bobo, né? Porque dama toma, parece que vai dar mate aqui. Só que aí o preto chega antes, né? Dama F3, cheque. E eu desviei a dama, né? Da casa de F3. A dama em H5 estava defendendo. Foi para H6, e agora dama F3, rei E1, né? Dama F2, e depois mate em D2. O preto ganha com mate em 3 lances, né? E se eu fizer, por exemplo, G por H6, eu posso até tirar o rei para H8, e atrasar o ataque das brancas, né? E no caso de G6, que dá um pouco de medo, é um lance que, curiosamente, não ameaça nada demais, né? Além de, tudo bem, G por F7, mas eu posso simplesmente tirar a torre aqui para D8, e fugir com o rei para F8. Lembrar que toda vez que a dama quiser ir para alguma outra casa, ela vai estar permitindo o dama F3 aqui. Então, até um lance calmo como torre D8, né? Eu consigo ganhar aqui de pretas. Mas dá muito medo isso aqui, tá? Eu estou falando para vocês, analisando depois da parte dali com a engine, né? Com a ajuda do Stockfish, senão é muito difícil você não ter medo nessa posição, né? Com um monte de peça em cima. Tem que lembrar isso, que é muito diferente na hora que você está jogando. Mas a ideia principal dela era essa, com certeza, né? Jogar o dama C6 e dar o bispo C5 check depois. O Rodrigo tentou um lance diferente aqui, né? Ele percebeu que não dava certo naquela posição. Jogou G6, tentando... Eu vou ter que tomar de bispo, claro. Colou uma interferência aqui. Se eu tomar de peão, eu levo mate. Então, jogou bispo por G6, atacou a dama. Tentou outra região, ameaçando um discreto dama H7 mate, né? Que tem uma cravada aqui, em cima do bispo de G6. Só que aqui a Vanessa joga rei H8 na tranquilidade. Ameaça a dama. E se torre por G6, que parece que ganha, eu jogo F por G6 e a dama defende bem pela segunda fileira aqui. E não tem mais mate, né? Eu jogo a dama G6, por exemplo, né? Eu não posso tomar dama, mas o preto tenta ganho aqui de mil maneiras. Sei lá, acho que até C por D2 funciona ameaçando coroar, né? Porque não tem nenhuma ameaça direta. Teria uma ameaça de F7, mas é muito lento isso aqui pro preto ganhar, pro branco ganhar. Então, depois de rei H8, teve que jogar dama E2. Viu que não dava certa sequência, né? Aí ela tomou o bispo. Tá com duas peças a mais, um par de bispo inteiro a mais. Dama D2 e dama C6 aqui. O Rodrigo abandonou, porque eu tomei a cena além de bispo P4, que é um ataque de mate ali. O lance super confortável é o dama para F6, que toma esse peão, que é o peão que atrapalha muito, né? A posição das pretas. Se eu tomar F6, acabou. Eu tá com duas peças a mais aí. Então, abandonou depois o lance dama C6 aqui. Uma boa partida da Vanessa, que ganha de pretas aqui depois dama C6, né? Dá uma olhadinha no relatório da partida aqui, que eu sempre mostro pra vocês. A partida é muito complexa, né? É 80 de precisão aí pro Rodrigo e 91 pra Vanessa, que é excelente, ainda mais com uma poção tão confusa como essa, né? é o relatório da partida. Vocês podem ver essa primeira partida. Vamos pra próxima, então. Tirar o relatório aqui. Vamos pra segunda partida. Essa aqui, em 2014, a Vanessa jogando de brancas contra Sarai Sanches, que é uma jogadora da Venezuela, no Continental Feminino, 2014. Então, vamos lá. É uma posição equilibrada aqui. Você pode ver, contar o material, que tá tudo igual. Uma posição bem simétrica, de peões, pelo menos. Você pode ver sete peões pra cada jogadora, né? E não tem nada muito grave acontecendo, parece. Posição bem equilibrada. As pretas, aos poucos, querem jogar dama d7, colocar o último pé sem jogo. E imagino que estavam esperando que ia acabar no empate aqui a partida, né? A longo prazo, o preto pode querer ficar melhor jogando a6, b5, c4, pra tentar expandir essa estrutura e tentar criar uma fraqueza aqui, né? Mas dá pra ver que o branco tá um pouco melhor aqui. Tá com uma iniciativa na coluna F, né? Então, vocês podem dar aquele pause pra pensar um pouco no lance aqui que a Vanessa fez de brancas e daqui a pouco eu volto mostrando como é que foi a partida. Então, beleza. Espero que vocês tenham pensado um pouco. Então, como eu falei, a posição aqui, as pretas, aos poucos, querem igualar, né? Tirar a dama e trazer a torre. As brancas têm que criar alguma coisa até lá, né? Uma ideia que vem à cabeça é jogar um dama d2, né? Pra trocar os bispos, né? Que a gente tem esse hábito de querer trocar o bispo do fianchetto. Mas acho que não faz nada, né? Imagino que o preto faça, não sei, dama d7, bispo h6, e aí, sei lá, torre f8, por exemplo. Imagino que as pretas estão trocando as peças, tá dando igualdade. Prefiro até um pouco as pretas aqui, porque a longo prazo pode ter aquele plano que eu falei, né? De romper. E o branco não fez nada na lá do rei, né? Eliminar esse bispo não traz nada de bom pras brancas. Mas aqui, a Vanessa achou uma ideia muito legal, muito agressiva, que foi esse lance aqui, cavalo f5. Se você encontrou, está de parabéns. Por quê? Qual que é a ideia desse lance, né? Esse cavalo é uma peça que não está fazendo nada de muito especial agora, né? O que dá vontade de fazer é trazer o cavalo para f3, talvez trazer para d2 e para c4, mas é um caminho longo, né? E também nem é tão especial assim essa ideia, né? Só que esse é um lance muito forte, né? Se der certo, né? Porque você está entregando o cavalo, né? Está na cara do peão. E ela tomou esse cavalo em f5, né? Até no outro vídeo eu comentei isso, né? Muitas vezes o adversário captura uma peça sua que você sacrifica, mesmo que ela pudesse conviver com esse cavalo aqui, porque dá vontade de ganhar uma peça também, né? Então aqui eu acho que ela ainda podia jogar dar uma d7, se não me engano, dar uma d7 aqui, porque você deixaria capturar em g7. Mas segue o jogo, né? Você vai trocar o cavalo pelo bicho, imagina que vai dar um pouco de vantagem para o branco, né? Está dando uma vantagem simbólica. De toda forma, é um progresso para as brancas trocar esse cavalo, né? Só que ela tomou em f5, né? Porque parece que o preto ganha uma peça aqui. E por f5, e agora é um conceito muito legal aqui das brancas, da Vanessa, que ela está ameaçando o bispo, né? Claro. E aí o bispo f7 jogou, que é um ancilógico. E agora veio f6. Dá um pouco de medo aqui. Bispo f8, mas com um pouco de análise você percebe que não tem nada imediato aqui para as brancas, né? Tem essa cravada, essa... na torre de a8, esse cavalo atacado. Se eu jogar um dama e4, por exemplo, eu consigo jogar torre c8. E não é claro como é que o branco ataca aqui, né? A posição... Não tem tantas linhas para os bispos atacarem aqui, né? Esse bispo parece que está um pouco estranho assim. Mas é que ela jogou dama g4. A Vanessa que está ameaçando, não sei, no mínimo jogar um bispo h6 aqui, que parece que ganha, né? Que vai dar um tilt aqui na posição das pretas, vai sobrecarregar a dama. Jogou re h8, não é natural. Sai desse... Esse cheque descoberto aqui. E agora ela jogou bispo e4, que é um lance muito difícil de imaginar lá atrás, né? Porque quando você ganha uma peça, você fala, bom, o adversário vai me ganhar rápido, ou se não, eu vou ficar com uma peça a mais, né? Então isso é o que a gente chama de um ataque lento aqui para as brancas, né? E é um lance muito legal, um lance bem posicional aqui, que mostra que as pretas não tem o que fazer aqui contra as ameaças das brancas, né? Tem um dama h3 super desagradável que a Vanessa está ameaçando, e de repente as pretas têm uma peça a mais, têm um tempo inteiro para se defender, né? Porque o branco não ameaçou nada agora, parece que não ameaçou nenhuma peça, mas não tem jeito. As pretas não tem como sair desse problema e olha só, 5 pontos de vantagem está dando para as brancas aqui, né? Ela jogou torre b8, a Sarah I aqui de pretas, e a Vanessa jogou dama h3, ameaçando mate em h7. Então o que ela faz aqui? Ela usa a força de todas as peças, de certa forma. O bispo trabalhando bem aqui, a dama aqui, a gente vai ver que o bispo vai ajudar no ataque entrando em f6, né? Quando o peão sair daí. Se h6 eu capturo, claro. E se eu jogar, por exemplo, o bispo g8 defendendo, eu tenho um lance, imagino que bem simples seria f7, né? Que dá garfo aqui no bispo e na dama. E se tomar, aí eu estou dando mate em h7. Então ela jogou o bispo g6, que se tomar, o preto está bem, está com uma peça a mais, né? Só que aí vem f7, rola uma interferência aqui de novo, né? Se o bispo toma, mais uma vez, dama h7 mate ali. Então ela teve que jogar a dama c8, mas aqui é uma posição perdedora já para as pretas, né? Ainda assim, se eu trocar as damas, não tem nada de muito sério, parece que eu tomo ali em c8, né? Só que ela jogou o bispo f6, que ganha, né? Bispo g7. E aí ela jogou o simples objetivo aqui, ó. Bispo por g7 check, rei por g7. E o peão agora trabalhando muito aqui no ataque. Finalmente coroa esse peão, né? E as pretas abandonaram, porque vai ter que jogar a dama f8. Toe por f8. E quando eu tomar a torre aqui, eu tomo em c6. Não vai dar mate agora, mas o branco vai ganhar, claro, uma dama contra a torre, além do rei esposo, enfim. Uma vitória simples aqui para as brancas, né? Então depois de f8, ela abandonou aqui a jogadora das pretas. E... Muito legal a sequência ali de antes, né? Do cavalo f5. Esse sacrifício... A gente chama de sacrifício mais lento, né? Que ela quer atacar, mas é um sacrifício, de certa forma, posicional também, né? Porque ela coloca o peão em f6, coloca o bispo em e4 depois, dá uma travada nas pretas e consegue, com uma certa calma aqui, montar o ataque decisivo com esse lance aqui na frente e bispo em e4, né? As pretas não tem como reagir. É difícil de ver esse tipo de lance, né? E difícil de acreditar quando você está defendendo também, porque você acha que não tem nada sério, né? Mas mais uma boa vitória aqui. Vamos colocar o relatório da partida. Lembrando aqui os links, né? Com as partidas completas estão sempre aqui na descrição. Aqui foi 87.8 para a Vanessa de Brancas e 73.7 aqui para a Sarai Sanches. Sempre ali. A posição equilibrada foi desde o começo e depois o cavalo f5 ali a posição ficou bem difícil aqui para as pretas. Bom, inclusive essa vitória perdida acho que é perto do final ali, que tinha um lance que dava mais vantagem, mas enfim, o lance que ela jogou dava, enfim, 10 pontos de vantagem, então dá no mesmo. Não é bem uma vitória perdida isso aqui. O branco em nenhum momento desperdi só a vantagem, né? Vamos então para a última partida agora. Vou tirar o relatório. Essa aqui, também em 2014, uma partida contra o Molina, que vocês conhecem bem. O mestre internacional Roberto Molina aqui de pretas. Foi uma Karocan. Vocês podem ver a partida completa aqui, né? Os links estão na descrição do vídeo. É uma poção de peão isolado para as brancas, mas é claro, dá para perceber que a poção preta já está muito, muito problemática, né? Porque as brancas invadiram com a dama em H7, né? Não é normal você deixar essa dama entrar aqui, mas o Molina não teve a opção. Depois de algumas imprecisões na abertura, a Vanessa conseguiu armar uma entrada de dama em H7 e já faz um lance que a dama está aqui. Não está tão fácil concluir a partida ainda, né? Porque sempre que você der check em H8, o rei foge para H7 e eu tome a cena da dama em H8. A dama em H8, né? Aqui tem mais uma maneira de dar vantagem para as brancas, mas o lance que ela faz aqui é bem legal, bem conceitual e deixa a posição preta com mais problemas ainda, né? Então, dá um pause, dá uma pensada aí para ver se você encontra aí como seguir de brancas nessa posição. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Espero que você tenha pensado, gastado uns minutos aí para pensar nessa posição. Então, parece que o branco vai ganhar fácil aqui, mas não é bem assim, né? Como eu falei, dama em H8, cheque, não leva a lugar nenhum, né? Rei é 7. Imagino que o branco volte e siga com vantagem. E o preto, por enquanto, está conseguindo, de algum jeito, se segurar aqui, né? Em algum momento, eu posso começar a pensar em tomar em E5, talvez, tentar jogar um torre D8. Ele não quer tomar em E5 porque ele periga perder o peão de G7 aí, né? Então, ele quer tentar, né, no máximo, se segurar aqui com o bispo em F6, ainda. E, de qualquer forma, aqui, a Vanessa encontrou um lance legal que dificulta muito a defesa das pretas. Depois de dama C7 aqui, então, das pretas, ela jogou bispo D5 aqui de brancas, que é um lance legal. Um lance difícil de imaginar, né, que você coloca o bispo na cara do peão, na cara do bispo. E a ideia é simples, né? Se eu jogar aí por D5, o branco dá mate com o cavalo D7 aqui, né? Dama toma e mate, quer dizer, eu consegui abrir a torre. Daí eu tirei essa casa aqui que o rei tava escapando. Se você tomar de bispo, a mesma coisa, né? Eu tomo em D5 uma vez, ameaço a dama aqui, ameaço mate, né? Porque eu tô controlando a casa de E7. E se tomar aqui, a mesma coisa, né? Cavalo D7, check. Dama toma e dama H8 mate de novo, as brancas ganhando, né? Então, o preto não pode tomar, né? Agora, por que que é tão boa essa ideia, né? Então, a gente vai ver que ela vai ter acesso a algumas casas aqui com esse bispo D5, né? Então, uma das ideias que ela tem é jogar o cavalo pra E4. Ela quer trocar o bispo primeiro, né? Depois ela vai usar essa casa pro cavalo porque se ela jogasse direto, também seria bom o cavalo E4 pra tentar tomar em F6 e abrir mais o rei preto, né? Molina poderia tomar em E4 e prolongar um pouco a luta, né? Então, o bispo D5 rolou. Molina jogou torre D8 um lance bem lógico aqui. E depois de torre D8 ela trocou em B7 e aqui o preto não tem como retomar de maneira boa aqui porque se tomar B7 vem cavalo E4 e agora eu tô ameaçando no mínimo, né? Tomar em G6 e depois tomar em H6 com check talvez outras coisas até mais graves, né? E se tomar em E5 aqui imagino que eu tomo em E5 e eu vou jogar dama H8 e pegar o peão de G7 se o cavalo não entrou e eu jogou aí no branco vai ganhar o peão tranquilo e vai seguir o ataque aqui, vai ganhar tranquilo essa posição, né? Então tomou de cavalo em B7 imagino que se cavalo E4 agora, né? O Molina deixou a dama aqui pra poder tomar em E5 isso talvez o preto fique tranquilo, né? É, repara que já igualou quase, né? Bispo E5 e aí consegue tomar em E5 não sei se troca em D1 primeiro enfim é claro que seria um erro grave cavalo E4, né? Mas ela jogou um lance muito legal aqui que é torre C1 porque agora todas as peças estão na força máxima a dama tá bem H7 claro, o cavalo tá enfim várias ideias aqui em E5 e agora a torre começa a trabalhar aqui porque se eu jogar, por exemplo sei lá dama E7 eu não imposto eu tô levando mate mas dama B8 por exemplo eu tenho o lance cavalo C6 que nem precisava ser duplo tá dando duplo aqui na dama e na torre mas nem precisa a ideia é que eu tô atacando a dama e eu tiro a casa de E7 também então quando eu jogar aqui eu não vou tomar torre nem em D8 eu vou jogar dama H8 mate direto porque o reino tá escapando mais para E7 e esse lance aqui dificulta muito a vida aqui do Molina agora porque eu quero jogar imagino que cavalo B5 é uma ideia depois cavalo C6 ou até cavalo E4 é uma ideia simples, né? então muito legal o conceito ali de trocar os bispos que além de ganhar acesso a essa casa você ganha acesso a essa casa muitas vezes, né? porque agora a torre vem pra ser uma ameaça de novo parece um pouco lenta mas é totalmente destruidor aqui pra posição preta ele acabou jogando cavalo C5 aqui pra tentar bagunçar um pouco a posição, né? porque se eu tomo aqui toma em E5 e de repente o preto sobrevive mas é que ela jogou cavalo E4 na tranquilidade tá ameaçando a ideia sobre um cavalo F6 que agora já ameaçou cavalo F6 peão toma e cavalo G6 cheque, né? porque na hora que tomar aqui olha o show de setas aqui, né? tá caindo a dama em C7 vamos ver aqui só pra mostrar aqui, né? troca uma das ideias aqui tem cavalo G6, né? toma e aí cai a dama em C7 meu branco ganha, ele é tranquilo então depois de cavalo E4 ele jogou bispo por E5 e agora jogou D por E5 aqui na tranquilidade mostrando que quando a bispo sai agora tá ameaçando dama H8 e dama por G7 né? se eu tirar o rei direto dama por G7 eu sigo o ataque tranquilo sem contar B4 aqui, né? que tem essa cravada então a toção preta tá desabando aqui já, né? jogou dama E5 agora, claro ela ganha a peça aqui cavalo C5 abriu o ataque na dama aí ganhou o cavalo dama B2 aqui tinha vários jeitos de ganhar agora você jogou de um jeito mais seguro trouxe o cavalo aqui pra trás pra E4 garante uma peça a mais só tem dois pretos para a peça mas tá levando um ataque ainda jogou torre D7 torre B1 expulsou a dama se a dama sair de mau jeito eu posso jogar dama H8 e tomar em G7 aí a posição usaba então ele tem que ficar mantendo a defesa ali e aí veio o cavalo G3 que tem uma ideia bem legal de cavalo F5 que ataca a dama e de novo tira a casa de E7 então cavalo F5 se eu tomar aqui dama H8 é mate as brancas ganham também eu jogo a torre D5 defendendo e aqui jogou uma torre de BC1 que é um lance legal de novo mostrando sem muita sem muita pressa aqui e o branco tá começando a entrar em C7 de novo repara que várias vezes desde o começo da posição a ideia é tirar essa casa de E7 pra dar o cheque ela segurou até agora jogar esse cheque e se jogar E7 direto no mínimo eu tenho o cavalo F5 aqui duplo né no rei na dama tem que tomar e dama F5 não pode tomar que tá cravado e aí enfim torre a mais pras brancas aqui vai ganhar tranquilo também jogou a torre D8 molina veio a torre C7 ameaçando dama H8 mate se jogar G6 pra conectar a dama ali não funciona né porque G6 leva mate aqui e aí voltou a torre D7 só que aqui deu o mesmo problema né que já aconteceu várias vezes nas análises dessa partida veio o cavalo F5 agora tá dando mate em 9 aqui já o computador que as pretas tem que abandonar porque se tomar aqui recupera o material todo mas aí dama H8 mate porque a torre tá controlando essa casa de E7 e se a dama voltar a mesma coisa né o cavalo faz esse o cavalo faz esse serviço aqui né dama H8 também é mate e se eu tomar em C7 eu não vou tomar dama aqui embora também ganhe né mas eu vou jogar dama H8 mate de novo e a vitória das brancas então depois de cavalo F5 teve que abandonar aqui mais uma vitória legal aqui da Valência de Brancas contra o Molina deixa eu colocar aqui o relatório pra vocês outra partida bem confusa ali né naquela posição tinha várias opções ali enfim pros dois lados né então 82.9 aqui pra Valência de Brancas 68.7 pra Molina posição muito aberta ali né ainda mais que a da minha H7 tinha várias ideias táticas diferentes mas o Zé Deca ela fez é muito legal visto o D5 que foi de um jeito bem objetivo claro né sem muitas loucuras e o branco acabou ganhando aí com uma peça a mais então é isso aí espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal no Tias Competei aqui do YouTube deixa um joinha também deixa o like no vídeo se você curtiu esse se você costuma gostar do conteúdo que tem aqui no canal né a gente tem lançado muito conteúdo aí de vídeos de análise tem essa série aí com top 3 lances de vários jogadores né e jogadoras do Brasil também e além disso é legal se inscrever pra receber notificações de quando tiver não só os vídeos mas também as transmissões oficiais de eventos do Tias.com ou até eventos presenciais como o torneio de candidatos que a gente comentou né há alguns meses e também o Campeonato Mundial que a gente vai comentar aqui em português em novembro né do Carlsen contra o Pomiachi no fim desse ano de 2021 então beleza não esquece de deixar aquele joinha deixar aquele like se inscreve aqui no canal e até a próxima e aí